Música Ora sejam bem vindos a mais um episodio do The Wolf Among Us Estamos então aqui na perseguição Deixe-me só! Vamos correr atrás dele Isto foi mesmo para cima Caramelo Isto está pesado Vamos ver se o apanhamos Ok O plano é que ele poderá ter ido Posso ter este lote Lá está ele Fui a tempo Necaa Chaval Vais votantes Ai quando me meteres minhas mãos em cima de ti Ha! É agora Ah estás Wow Falhei Ora ele está para aqui Onde que ele vai aparecer Ah ele é por aqui Ok Oi desvia-te Isto é ele Toma lá Mesmo em cima de ti Ei 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 Eu estou-me a passar contigo Malhotes Eiros Entenda Ou pleased Fizeste-me correr atrás de ti Estou-me a correr atrás de ti Isto é um suspeito Porquê que fugiste? Porquê que fugiste? Porquê que fugiste? Porque você me apanhe O que era que parecia fazer? Um homem morto Eu sei como se parece, mas eu não tinha nada a ver com isso. Vamos lá, estou trazendo-te. O que? Por que? Olha, eu estava apenas perguntando-lhe sobre a garota. Isso é tudo. Quando eu menciono-lhe sendo morta, ele se preocupou. Eu pensei que alguém lhe disse. Como eu era capaz de saber? Assim que disse que ela estava morta, que ele se passou e que se suicidou. Você está procurando para o lenhador, certo? Eu sei onde ele está. Eu sei onde ele está. Eu posso ir lá agora. A dois de nós. O meu empolgador quer lhe perguntar algumas perguntas também. Quem é o teu empolgador? Eu não lhe digo isso. Ele é confidencial. Eu não lhe entendo. Não, eu não posso dizer que eu lhe lhe lhe. Vá comigo. Vá comigo. Isso poderia ser fácil. Não sei. Vá comigo. Dumb? Sim, é. Mas pode ser muito fácil para você. Não sei. 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 O que é o seu tempo aqui está em casa? Sim. Com uma grande maluca no fundo do teu corpo. Sim. Sim. Onde vêm? Vamos lá, vamos lá. Agora estamos então, a caminho do Trip Trap. Vamos de taxi, com a branquinha. Cada vez que eu acho que estou conseguindo o que está acontecendo, as coisas ficam mais complicadas. Diz-lhe que sempre que estamos quase a descobrir o que é que se está a passar, que ficamos cada vez mais complicados com o que se passa. Eu falo apenas que o lenhador foi de uma pessoa a vê-la viva. É uma boa pessoa para começarmos a perguntar o que é que se passou ou o que é que se passa. Pode ser que se saiba alguma coisa, por isso que tem alguma pista. Eu sei que é ainda mais cedo, mas... Eu só... Eu só sinto um passo atrás. Eu ainda acho que o marido não conseguiu. Depois de tudo que nós vimos? Eu ainda acho que há muitas perguntas. Eu acho que o marido pode ter assassinado. Ela acha que não, mas que falando com o lenhador pode ser que nos ajude. Eu desejo que não fosse. Eu gostaria de ter assassinado. Ora, falámos ao mesmo tempo que ela? Me estranha. Entra-me, entra-me. Fale-me, eu não quero te cortar. Não, é... É nada. É nada. Vendo tudo isso hoje... Há tantas coisas que estão imaginando. Tão muita atenção às residências da Waddlewood. Você esquece de tudo que o que você deseja. De ter que ter sido prostituta. De ter que ter sido prostituta. Que foi uma coisa muito má para ela. Obviamente você não sabe o que eu faço todo dia. É tudo que ninguém pode fazer. Obviamente você não sabe o que eu faço todo dia. Agora, eu sou a gatekeeper. Dizendo que nenhum desses homens desenfranchidos não estejam. Como ele dizia. Não sei. É apenas um sistema quebrado. Os fables que passam no retorno como a Blueberry. Nós temos todo o tempo no mundo para eles. Você tenta vir pela porta da frente, através dos canais propostos. Dizendo que a situação está pior que há uma vez teve. Diz que a situação está pior que há uma vez teve. Tive sim, que teve pior, mas não por muito. Eu pensava que o serviço público era pura. Uma forma de ajudar. Você deveria deixar isso. Há fables que eu deixei muito para estar em posição aqui. Eu digo basicamente que é ela para ficar lá. E que é melhor resolvermos os problemas por dentro. Claro. Não o advogado que estou imaginando de você. Eu não consigo. Eu sou cheio de surpresas. Talvez teres. Talvez fasse melhor eu resolver o assunto. Talvez fasse melhor eu. Talvez fasse melhor eu sozinho. Talvez fasse melhor eu ir sozinho. Ok. Eu vou lá. Não me preocupe. Espelha até. Diz que sim que vai ter de cuidado. O que interessa é que ela esteja a salvo, porque de mim eu sei cuidar. Ora, estamos então no Trip Trap Bar, no Bronx, a ver se não arranjamos Bronx para aqui. Ora, vamos lá ver então o que é que se passa para aqui. Temos ali uma maluca, olha quem é ele. O que queres, Sheriff? Estou procurando o banheiro. Bem, não estou aqui, então acho que vou ir embora agora. Olha, não vou perguntar onde ele está agora, ok? Só quero saber o que é que se passou da última vez que ele esteve cá. Então tenta de novo. Ele não esteve aqui há semanas, mas olha para aquele caramel. Não, talvez. Não sei. Mas sim, ele não esteve aqui há um tempo, se ele esteve aqui. Não sei. Não sabe. Ela está a mentir. Está sempre a olhar para este caramel. Hum... Estranho. Ele não lhe diz quando fechar também? Não. E ele não me lhe diz quando lhe diz quando fechar. Está fechada. E eu basicamente perguntei se ele lhe diz quando tem que fechar. É difícil mais sobre isso... Não me mentes, malandro! Vai ser mal para toda a gente. Diz que se chamar mentiras outra vez vai ser mal para mim. Estão a ameaçar este cabrão. Estão a ameaçar mais que uma vez. Estão a passar com ele. O que é isto? Ovos? Oh, eu sei o que eles são. Só tentando descobrir porquê que alguém comeria aquilo. Uma máquina de tabaco. Para que me dê a impressão. Uma assim daquele lado do caramelo que vai na tromba. Está-se mesmo a ver. Vou-me passar com o gajo e vou-lhe dar a tromba. Ele diz que há muitos bancos aqui no bar. E eu vou dizer que... Só há um mesmo ao teu lado, man. Você vai pedir algo? Ou você está aqui para o botão de me customizar? Ah, eu pergunto se eu vou pedir alguma coisa. Você sabe o que eu quero dizer. Dê-me uma Midas, Midas. Dá-me uma Midas. Um toque de Midas. Eu acho que eles têm alguns da bar na rua. Ele diz que sim. Ele diz que há um bar. É um bar. É um bar. Ao fundo da rua. Se achas que tem piada. Ele diz que é... Cómico. Estou basicamente a dizer que... Esconder um fugitivo. Deixa ele inserir-lho. Tanto quanto a ele. É um bar. É um bar. Quem é que será que está em casa de banho? Ela olha para este. O cara diz que não. Parece ser um banhador. Hala, você está fora de papel de milhares. Quem é ele? Serizinho amarelo... Vou então perguntar se foi a primeira ou a segunda vez que eu faço bem hoje. Espero que seja a segunda vez que eu faço bem hoje. Seja bem que seja a segunda vez que eu faço bem hoje. Estás borrado todinho. Estás cansado de lutar. Já somos dois. Um dia este caramelo está com sorte, decidi... Estou bem-vindo. Estás-te a esticar? É engraçado, apenas um minuto atrás, ninguém parece saber quem você é. Bom, todo mundo sabe você. Um grande maluco. Eu sou o maluco em seu xerife. Como esta hora mudou. Sabe por que estou aqui? Você quer saber o que aconteceu? Entre outras coisas. Claro. É engraçado. O maluco que você quer fazer por dinheiro. Eu passava por ela por semanas. Não se parecia. Mas ela tinha dinheiro. Eu era certeza. Ela não merecia qualquer tipo de vida. Eu vou até dizer que passou pela casa dela várias vezes. Que ela tinha dinheiro. Que ele ia roubar a Faith. Eu não conseguia fazer isso. E aí você está. Você está. Você estávamos a foda-lhe para mim. Você só estava no lugar errado no momento errado. Eu não estava lá por 6 anos. Você estava planejando-a roubar? Ah, não era a Faith. Era assim, a branca... A capixinho vermelho. Eu lhe roubar a capixinho vermelho à avó. Eu só salvava-lhe porque... Eu pensava que ela poderia dar-lhe uma recompensa. Mas ela não me dava mal. A pessoa salvou porque... Pensava que... Lhe ia dar uma... Uma recompensa. Você estava lá? Eu não estava falando de Red Riding, mas... Estou aqui sobre a Faith. Ela foi morta-lhe. Ela estava morta-lhe. Ela estava morta-lhe. Ela estava morta-lhe. Ela estava morta-lhe esta manhã. Não, não, não. Não, não. Eu estava aqui. Eu não sabia nada. O que era uma garota-lhe? Uma garota-lhe. Uma garota-lhe. Uma garota-lhe. Ela está morta? A garota-lhe. Eu não era. Eu não era morta-lhe. Eu não me matava-lhe. Eu não me matava-lhe, certo? Eu me matava-lhe, certo? Eles vão me derrubar. Ele era um pedaço de bosta. Mas mesmo assim... Não era nenhum assassino. Ele estava aqui. Essa é a verdade, Sheriff. Este caramelo é necessário cá para mim. Para que caraças? Eu não estou curtindo a voz do gajo. Eles me derram na caixa. Isso é o que eles farão. E eu não fiz. Ele diz que vão... Se ele é culpado... Vão lhe atirar pelo... Uou! Ei! Stop! Stop! Isso não é o que eu quero! Oh! Calma-se a f***, Woody! A f*** não é apenas sobre você. Mas você não é maluco. Vem a garota-lhe. Vem a garota-lhe. Vem a garota-lhe. Vem a garota-lhe. Chama-me um cãozinho. Não é certo, Bigby? Não faz com que atrasse tanto é, belhote. Láptop? Sério? Sério? A garota-lhe, a garota-lhe, a garota-lhe, ninguém dá duas vezes sobre ela. A pedra-lhe, a pedra-lhe, e aquela f***, Snow White, olhando para mim, e me levando à porta-lhe! Toma, já foi estes. Eu disse-te, man, que ias levar na tromba. Não, belhote. Isto foi suficiente para ti. Ah, vamos ter festa, vamos. Ah, vamos ter festa, vamos. Isto feinho, belhote. Quem é este que quer mais? Deixe-te sair daqui quando tiver a chance. Vem lá. Estás assustando-lhe. Não se preocupe sobre mim. Ah, que linda para caraças! Temos festa, pessoal! Caneca na boca, olha! Ah, cabrona! Oh! Contra a ventinha não, pá! Tu estás-me a nervar! Oh! Ixi! Lá fui pelos ars! Isto é como nos filmes, leva-se um pouco na boca, que é para depois, tipo, afirmarmos os gajos. Falhaste, belhote! Falhaste, até agora que é a reviravolta! Já estás! Já estás! Toma! Mesmo pela testa, belhote! Wow, 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 wow! Wow! Ixi! Parece que estou a dormir, mas não! Já te vou contar uma história! Ah, pois é! Ah, pois é, belhote! Agora é que vamos ter festa! Ah, 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 ah! Não sabes como que é que te meteste, né? Toma lá! Para abrir a pestana! Toma lá, belhote! Não chega? Não chega! Talvez mais, pá! Tá! Ah, pois é! Agora vamos saltar para cima de ti! Toma! No teu olho bom! Na tua garganta! Taco! Só o taco! Mesmo ali! Toma, cabrão! Uma brisa de pestana, cabrão! Pois é, perdi a partida! Não teve nada! Ele estava a pedi-lo já que temos! Estava farto de men! Arranca ao braço! É isso mesmo! Pronto! Queres mamãozinha? Aqui! Aqui! Vem! 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 Busca! Ah, pois é, velhote! Agora tens respeito! Guia, respeitinho é bom e eu gosto Whisky Whisky já Pois é Agora não gozas né Garrafa, abelhota É duplo Isto não aconteceu Estou bom Estou fixe Não era necessário acontecer isto Não fujes lá do lenhador Se não é do próximo Não Se és calminho És tratado com respeitinho Você sabe o que isso significa Quem é este Olha quem é ele Ah pois é abelhote És o próximo É né Bem, ambos estão a fugir Eu agora provavelmente Devo ter que escolher um dos dois Qual deles é que eu vou apanhar Temos o lenhador a fugir E temos o Tudeli Eu vou para o Tudeli Parece-me bem Toma lá É necessário É necessário Ele é o que você quer Não é eu O teu irmão não estará salvando Isto Vá 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 Eu te disse Eu não fiz E temos nada a preocupar Não há 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 nada a preocupar Para a preocupar Não há nada a preocupar Não há nada a ver Não há politically Não há肢 Đây O que é que se passa para aqui? Estamos próximo do final do episódio de hoje. Antes de mais, espero que tenham curtido deste episódio. Deixem os vossos comentários. Terei todo o prazer em-vos responder. Subscrevam também o canal e partilhem estes vídeos nas vossas redes sociais. O que é que se passa aqui? No meu condomínio? Polícia aqui no meu condomínio. Isto não é bom sinal. Já tivemos aqui uma cabeça humana. Que vai ser da Faith. Está ali o Beast. Ou seja, o monstro. Será alguma coisa com a Bella? Espero bem que não. Ora este é enjoado. Deve ser mais uma cabeça humana. Está-se mesmo a ver. O que é que será? Oh não, era a Branca de Neve. Jesus. Esta cor não dava a espera. Deve ser mais uma insight. Que vai ser do tempo. Mas não diga para que... Não diga para que... A Bola vai ser um outro trabalho. O que foi isso? Quem vai ser do tempo? Quem vai ser do tempo tempo? copper e o quê? C timestre de Tr irradiamento. A Bola vai ser resolvido demais. A Cañesta civil. A Bola vai ser do tempo. A Bola vai ser do tempo. O que vai ser. A Bola vai ser slow. Transcrição e Legendas Pedro Negri